E aí, pessoal, beleza? Professor Guilherme, hoje a gente vai falar um pouco da América Espanhola, da sua estrutura colonial e como aconteceu os seus movimentos de independência. Então, basicamente, para a gente entender esse processo aí, a gente vai trabalhar nos diferentes tipos de colonização. É comum cair no vestibular a América Espanhola sempre em comparação com a independência do Brasil, quais são as diferenças, o que acabou ocorrendo. E é um assunto que hoje está bem em voga devido às crises políticas que a gente vem encontrando dentro da América Latina. Mas então vamos lá, vamos começar. Seguinte, bom, para a gente começar a entender essa América Espanhola, a colonização espanhola ela se deu de forma diferente da colonização inglesa e portuguesa. Por quê? Porque dentro da estrutura espanhola houve uma atuação muito grande da coroa. Diferente de Portugal, onde o poder político estava controlado pelos donatários, naqueles que receberam as terras, ou mesmo na Inglaterra, na sua colônia do Norte, que hoje a gente conhece como Estados Unidos, onde na colônia da parte norte, a porção norte, existia uma certa liberdade. A Espanha não. Ela reprimiu fortemente. É o chamado arroxo colonial. A nobreza espanhola foi convocada para ir para esse território na América e ela servia como chefe política desses territórios. Beleza? Então isso tem que deixar muito claro. A população nativa teve contato direto com a realeza espanhola. E a sociedade colonial, ela era basicamente formada da seguinte forma. Chapetones. Quem eram os chapetones? Eles eram os espanhóis nascidos na Espanha, funcionários reais, pessoas ligadas à nobreza espanhola. Eles estavam no topo da sociedade da América Espanhola. Eles estavam acima. Eles que ocupavam os principais cargos políticos. Eles que controlavam a mineração. A mineração, essa é a principal atividade econômica de toda a América Espanhola. Principal, não única, mas aquela que vai gerar maiores lucros. Então, os chapetones são esses. Logo depois a gente vai ter os criodos, ou criolos, a gente pode falar assim também. Quem são? São espanhóis nascidos na América. Tá bom? Então a gente já tem uma diferença aí. Eles não estão ligados à nobreza europeia. Mas sim a uma casta formada aí, que a gente pode comparar a uma burguesia da América Espanhola. Eles vão ser os grandes estancieiros. Eles vão trabalhar principalmente com a agricultura e com a pecuária. Tá bom? Depois a gente vai ter os mestiços, que são filhos aí de nativos com criodos, que vão ocupar essa terceira camada. Vão ser considerados trabalhadores livres nessa sociedade. Os nativos, propriamente dito, os indígenas. E por último, os escravos. Vale ressaltar aqui. Tivemos muitos escravos na América Espanhola, mas não um número tão expressivo quanto na América Portuguesa. Por que isso acabou ocorrendo? Porque o tipo de exploração da América Espanhola, vamos lembrar que a América Espanhola é uma colônia de exploração, ela vai ser um pouco diferente da exploração realizada na América Portuguesa. Qual que é o ponto aqui? Tanto Espanha quanto Portugal receberam o apoio da Igreja Católica nas grandes navegações. Isso se deu devido à Reforma Protestante. Como a Igreja ia perdendo muitos fiéis, os caras acabaram financiando esses países católicos, os reis católicos, a se expandir. Então, sempre quando existia uma expedição, ia junto com essa expedição os chamados jesuítas. Bom, e para os jesuítas, escravizar o nativo, o indígena, era pecado. Por que era pecado? Porque os nativos eram considerados bons selvagens, eles não poderiam ser escravizados porque eles nunca tinham escutado a palavra de Deus. Isso gerou um grande atrito entre igreja e coroa, tanto a espanhola quanto a portuguesa. No caso do Brasil, a gente vai ter, inclusive, os jesuítas sendo expulsos por Marquês de Pombal. Na Espanha, eles acabaram criando um mecanismo onde a escravidão foi disfarçada, ela foi maquiada. Então, o trabalho nessa colônia espanhola, ele passava por dois processos, dois mecanismos. A mita e a encomenda. A mita, pessoal, é a mineração. Então, como funcionava a mita? A mita era o seguinte. O nativo, ele ia para as minas e ele tinha uma cota para bater. Então, ele tinha que retirar uma quantidade de ouro, de metais preciosos. Após essa cota, o que ele retirasse era dele. Então, olha só, se a gente for pensar, não caracteriza como escravidão no papel. Por quê? Porque essas cotas eram gigantescas. Os caras morriam nas minas porque eles não conseguiam bater essa cota. Era um volume muito alto. Mas, juridicamente, isso não se parecia. Então, é mais ou menos assim como a gente pode dizer, é uma forma falsa de se manter a escravidão. E a encomenda que funcionava quase da mesma forma, mas relacionado à produção agrícola. Esse trabalho, ele é compulsório, utilizando por maior parte a mão de obra nativa na mineração, pois os nativos conhecem como vai se dar o processo. É uma mão de obra que acaba sendo muito eficiente e se transformando em uma escravidão disfarçada. Por que não africanos? O primeiro grande motivo, o escravo era caro, muito caro. E o comércio de escravos africanos estava sobre o monopólio de Portugal. Tivemos escravos africanos na América Espanhola, mas em alguns lugares, onde hoje, por exemplo, é a Colômbia, é a produção. Mas, em grande parte, a maior parte, cidades nativas. Isso também a gente pode acabar vendo aí na questão racial, na questão de cor, nos países da América Latina, diferente do Brasil. Bom, a Espanha mantinha esse processo, então, de exploração dentro da América. Só que é o seguinte, no século XIX, a gente vai ter a atuação de um cara muito importante, chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, que é um francês, um general francês, líder francês, se torna cônsul, depois se nomeia imperador. Tem, aí, então, a grande missão de barrar a Inglaterra e criando o bloqueio continental. Espanha se nega a romper relações com a Inglaterra. Esse mesmo bloqueio continental é aquele que vai acabar gerando a ida de Dom João, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808. A Espanha, ela se nega a obedecer Napoleão Bonaparte e o que acaba ocorrendo em 1808, perdão, o rei Carlos é destituído da dinastia Bourbon e quem assume é o irmão de Napoleão Bonaparte, José Bonaparte. Por que isso é importante? Porque é o seguinte, todo esse sistema colonial extremamente repressivo, ele acaba enfraquecendo. Os crioulos, eles acabam vendo a oportunidade de se tomar o poder. Cabe aqui um parêntese muito importante. Essa camada social, que acaba tendo que obedecer aos chapetones devido à questão monárquica, os filhos desses crioulos, eles vão estudar na Europa e eles têm contato com as obras de Voltaire, de Rousseau, eles têm contato com o iluminismo. Quando eles voltam com esse liberalismo político e econômico, eles já têm dentro de si essa revolta, algo muito parecido com o que aconteceu com a Inconfidência Mineira e com a Juração Baiana. Então eles já têm dentro de si essa revolta, essa não aceitação. Pô, mas peraí, por que a gente tem que respeitar essa coroa? Quando a gente tem aqui, então, José Bonaparte assumindo e criando um caos político na Espanha, eles, então, falam, pô, agora é a hora de tomar o poder. Tudo bem? Inicia-se aí um movimento dentro da América Espanhola que ficou conhecido como Revolução Malograda. Ou seja, revolução que não deu certo. Tudo bem? Por que essa revolução não dá certo? Primeiro, a gente tem a participação dos crioulos nessa revolução e eles negam a participação dos nativos. Eles têm medo de que os nativos passem a produzir essa independência e passem a fazer parte do processo político. Eles querem a independência dos chapetones, mas eles não querem a mudança do sistema. Eles não querem uma mudança, uma ruptura com o sistema. Eles querem a manutenção dessa sociedade. Tudo bem? Ok, essa revolução aí ela acaba não dando certo. Por quê? Além desse motivo, em 1814, Napoleão acaba perdendo a Batalha de Waterloo e a gente tem o Congresso de Viena. No Congresso de Viena vai ter a restauração dessas monarquias absolutistas. Então, as monarquias absolutistas europeias, elas devem retomar a colônia. Isso é um ponto muito importante, porque é aí que se pressiona também na história do Brasil a volta de Dom João VI, ok? Então, os Bourbons, eles voltam ao poder na Espanha e assim que eles voltam ao poder, eles mandam suas tropas para a América Espanhola, tá? O que acaba acontecendo aí, então, um processo de grande violência e esse primeiro etapa, a Revolução Alograda, não dá certo. Só que a sementinha foi plantada. Essa ideia foi amadurecendo, amadurecendo. Em 1817, a gente tem a chamada Revolução Vitoriosa, que ela acaba tendo sucesso por alguns fatores externos. O principal desses fatores, deixamos claro, é o apoio da Inglaterra. A Inglaterra passa a apoiar essa independência. Uma política que os ingleses vão ter no Brasil também. Por que a Inglaterra apoia, então, a independência das colônias espanholas na América nesse momento? Ela tem interesses comerciais. A Inglaterra quer que esses novos países acabem sendo parceiros comerciais. No mesmo esquema, agroexportador. É uma vantagem para a Inglaterra. Por que a Inglaterra não apoia antes? A Inglaterra não apoia antes, pois a Espanha era inimiga de Napoleão. E a Inglaterra precisava derrotar Napoleão. Agora, não tem mais Napoleão Bonaparte e a Inglaterra pode fazer a parte dela. Então, a Espanha apoia esse processo de independência. Perdão, a Inglaterra apoia esse processo de independência. Posteriormente, a gente vai ter também o apoio dos Estados Unidos, que já vai se configurando como uma nação, dentro da política que a gente vai entender como doutrina moral, que vai apoiar essas independências dentro da América. E aí surgem dois nomes muito importantes, que é o nome de Simón Bolívar, que nasceu de hoje, nós chamamos de Venezuela, e José San Martín, que parte a sua atuação da Argentina. Simón Bolívar tem uma ideia republicana. Ele é um crioulo e ele tem a ideia de construir uma América unida, fortalecida, republicana. E ele inicia o processo de independência do norte para o sul. A ideia, então, de Simón Bolívar é proclamar a independência em toda a América espanhola. San Martín, ele quer proclamar a independência do sul para o norte, mas com a diferença, ele é monarquista. Ele tem a ideia, então, de formar uma grande monarquia dentro da América. São os dois libertadores da América, ok? Qual o grande ponto aqui? Eles se cruzam, eles se encontram na Conferência de Guayaquil, e José San Martín percebe que nessa conferência, os interesses dos crioulos e o próprio interesse de Simón Bolívar acabam se chocando. Então ele meio que desiste desse processo. Ele fala, bom, Simón Bolívar, toca daí. E a ideia de Simón Bolívar de uma América unida esbarra em alguns pontos. A Inglaterra, que ajuda nessas independências, acaba apoiando essas elites locais para que elas se fragmentem. Por quê? Uma América unida representa uma ameaça à Inglaterra. É uma América que pode se industrializar, é uma América que pode bater de frente com o comércio europeu e com o próprio comércio dos Estados Unidos. Então existe uma atuação muito forte nos bastidores para que as elites locais acabem proclamando suas independências e se fragmentando. E é o que de fato vem acontecendo na América Espanhola. A América Espanhola é toda fragmentada. É só a gente olhar o mapa da América Central e da América do Sul. São pequenos países essa fragmentação. Esse é um ponto que costuma cair no vestibular. Qual que é a grande diferença? Então a gente tem no Brasil uma colônia de exploração, na América Espanhola também. O ponto é que depois da independência do Brasil, manteve-se a unidade territorial devido ao processo de independência que foi baseado na monarquia. Já na América Espanhola não. Houve uma grande fragmentação. E a estrutura da América Espanhola, como fragmentada, ela não consegue se desenvolver. Ela mantém sua estrutura econômica colonial, agrária e exportadora e com pouca expressão política nesse momento. A ideia de Simão Bolívar se mantém viva ainda hoje em alguns pontos, por exemplo, na política bolivariana, que voltou, contudo, com o Hugo Chaves e hoje se mantém com o Nicolás Maduro. Tá certo, pessoal? Então a gente fica por aqui com essa aula e nos vemos na próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.